Drogas do bairro Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, põe no ar! A operação foi montada para combater o tráfico de drogas na cidade. A polícia militar recebeu informações que um jovem de 21 anos estaria traficando no bairro Jardim Aeroporto, em Ouro Fino. Os militares foram até o local indicado pela denúncia e encontraram o rapaz. Com ele, foram localizadas 44 pedras de craque. Em seguida, os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram com a namorada dele, que disse que deixava o companheiro usar o celular para cometer os tráficos na região. O casal foi preso e encaminhado para a delegacia. As denúncias iniciais indicavam que esse cidadão escondia drogas em algum lugar, fazia a movimentação pelo telefone e a pessoa que comprava pegava essa droga nesse ponto que ele escondeu e fazia o pagamento via aplicativos. E toda essa ação de suposto tráfico estava no telefone dela, da companheira, que admitia inclusive os lucros que adivinha do suposto tráfico dentro do seu imóvel. O motivo pelo qual ela recebeu nesse momento voz de prisão e flagrante de delito pelo cometimento da Associação para o Tráfico de Drogas. Está em casa deitado, descansando, debaixo de uma cobertinha para trabalhar no outro dia, mas prefere a jaula, né? Prefere a pulseira prata. Está aí a polícia trabalhando, você vai acompanhando o Altero Azalero, está ao vivo comigo, a Deibir Santos, onde eu faço a cebola chorar e o sacizão cruzar as pernas. E aí E aí